Todo mundo conhece o Homem-Aranha e sabe que um de seus principais vilões é o do Andy Verde Mas o que ninguém percebe é que eles são assustadoramente parecidos Tá duvidando? Separei 5 semelhanças assustadoras entre eles Bora conferir, vem comigo! Oi Nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, quando a gente pensa em herói, vilão, Batman Coringa, Homem-Aranha, Duende Verde A gente pensa na hora que há uma enorme diferença de valores, atitudes, entre outras coisas que orbitam ambos Mas curiosamente, eu diria que até preocupante, o Homem-Aranha se parece muito com o Duende Verde Seu arque inimigo, como assim cara? Pra falar a verdade, tem uma coisa aqui nessa lista, todas são incríveis que você fala Putz, parece mesmo demais Só que tem um item que eu fiquei bobo demais Não, sério galera, é absurdo, não faz sentido Você fala, como cara? Prova demais o que eu tô falando pra vocês Eles se parecem muito, é igual, você não tem ideia Fica até o final porque sim, é o último item nessa lista O que não vai ser nenhum sacrifício porque vendo o vídeo até o final vocês ajudam muito Na boa galera, isso é uma das maiores ajudas que vocês podem dar aqui pro canal Vê o vídeo completo, tô falando de coração, isso vai dar uma força absurda pra gente Que ainda é bem pequenininho E você vai poder conferir as 5 semelhanças que existem Entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, aproveitar o conteúdo completo Garanto que você não vai se arrepender Bora lá, porque isso é surpreendente mesmo Ambos traem e abandonam o Harry A verdade é que o Norman Osborn nunca ligou pro garoto, né? Nunca foi o pai que deveria ser, galera O Harry enfrentou a solidão ali, cresceu sozinho Essa é a verdade, não teve pai, né? E o Peter faz o mesmo, na boa, tá? Ele trai o Harry quando ele começa a se relacionar com a Mary Jane Enquanto ela tava num relacionamento com o Harry Qual é, Peter? Tá de sacanagem Sem contar da vez em que a Gwen Stacy morreu O Harry se afundou nas drogas Junto com os problemas envolvendo seu pai e tal O garoto não aguentou E o Peter, lidando com a sua dor Esqueceu completamente do garoto, tá? Deixou o Harry de lado, mais uma vez Esse lance de trair o moleque e abandonar ele Aconteceu diversas vezes, tá? Tanto do lado do Peter, quanto do lado do Norman, galera Ele, literalmente, é meio rejeitado pelos dois Peter Vingativo A verdade é que o Homem-Aranha não mata seus vilões Pra falar a verdade, ele até segura a mão pra não tombar os caras Essa é a verdade do herói, galera Mas, em alguns momentos, ele sai do sério E não leva em consideração a conduta do herói bonzinho De que não machuca vilão Cês tão ligado, isso aí rolou recentemente em Homem-Aranha 3 O Duende Verde testou a paciência, os limites do Homem-Aranha ao máximo Matando a Tia May, provocando o garoto toda hora E o Peter, do Tom Holland, no filme Tava decidido a matar o Duende Verde, galera Isso aí não é coisa de herói O maluco meio que mudou de lado nesse quesito Consegue entender como que o Homem-Aranha se corrompe às vezes Ao ponto de ter vontade de ir, literalmente, pra matar o cara E isso ia acontecer no filme O Peter tá ali na luta final com o Duende Verde Buscando vingança pura, galera Ele só não chega no extremo porque o Peter do Tobey Maguire para ele Mas tava caminhando a eliminar de vez o Duende Verde E isso aí transformaria o Homem-Aranha num vilão Faria que ele fosse igual ao Duende Verde Ambos são incomodados por seus poderes Isso aqui é incrível, tá? Essa semelhança é doida demais O Norman, por exemplo, a todo momento é incomodado pelo Duende dentro dele Pra esse mal interior que fica na orelha dele Mandando ele sair propagando o mal Vocês não concordam? Pô, isso acontece demais Enquanto acontece o mesmo com o Homem-Aranha, galera O sentido aranha fica na orelha do Peter Nesse caso, pra fazer o bem É meio oposto nesse sentido Mas os poderes deles ficam toda hora falando no ouvido Imagina, nas HQs, por exemplo, teve uma situação em que o Peter Parker não conseguia dormir Porque o sentido aranha ficava toda hora avisando ele De pessoas que estavam em perigo precisando dele a quadras de distância E sabendo disso, o Peter não conseguia descansar Entende como que esse alerta a todo momento Um pra fazer a maldade e o outro pra fazer o bem Consegue sacar que não deixa eles em paz Se revelam quando estão mascarados Galera, o Norman Osborn, quando está como o Duende Verde É quando ele revela toda a maldade dentro dele Solta aquelas frases psicopatas e tudo mais Em contrapartida, o Peter Parker Com a roupa, com o uniforme de Homem-Aranha Também se revela Fazendo as piadinhas dele durante as lutas Todo aquele jeito jovem, né, molecão De lidar com as situações Fazendo bem, ajudando as pessoas Resumindo, os dois são quem são Não se revelam de verdade Quando estão no trabalho Quando estão atuando Como herói e como vilão Não quando eles estão Bom, em pessoa normal, né Quando o Norman Osborn, o Peter Parker Não, não, não Se escondendo é que eles se mostram Olha que doideira Vira o Duende Verde Chegamos no que eu achei absurdo, tá Isso aqui é doideira Sim, nos quadrinhos de uma realidade alternativa O Homem-Aranha, o Peter Parker Assume o manto de Duende Verde Ele se transforma no vilão, galera Acontece que após o Duende Verde Tirar a vida da Gwen Stacy O Peter Parker, né O Homem-Aranha Revoltado com a situação Tira a vida do Duende Verde E isso perturba ele Isso faz o mal pra ele Que acaba originando, causando A construção de um novo Duende Verde Sim, o Peter então Assume o manto do seu arque inimigo E passa a atuar como Duende Verde Ele meio que herda a maldade Olha, tipo, tá provado O potencial que o Homem-Aranha tem A pender pra esse lado maligno, né Tipo, de vilão, galera Olha que doideira Provando de uma vez por todas Essa grande semelhança que existe entre eles Bom, o Peter acabou Se transformando no Duende Verde Que é mais semelhança que isso, galera Prova de uma vez por todas Toda essa relação que existe Entre o Homem-Aranha e Duende Verde Que a gente veio batendo na tecla o vídeo todo E você não tava acreditando Olha que doideira Isso é surreal Fala aí, curtiu esse vídeo, né Eu sei que curtiu Porque tá aqui até agora Muito obrigado por ter assistido o vídeo completo Já confere esses outros dois vídeos épicos Eu sei que você vai curtir Esse aqui é incrível, tá Na boa Cinco poderes que a Wanda tem Pode usar Mas ela não usa Como assim? Poderes incríveis Confere que esse vídeo tá épico Se inscreve aqui Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos E fica sempre por dentro Desses conteúdos épicos Que a gente traz pra vocês Isso é tudo, nerd Muito obrigado por você ter assistido até aqui Não esquece de deixar seu feedback Valeu E até mais!